O tempo ideal de estudo por dia depende muito daquele tempo que é disponibilizado pelo próprio estudante. Costumo dizer que o tempo ideal de estudo por dia é o máximo tempo possível, porque só aí você vai conseguir ter um bom rendimento. É evidente que também o candidato deve entender o que é um bom tempo de estudo. Não adianta nada a pessoa que estuda três horas por dia de estudo, por exemplo, mas ela fica a cada 15 minutos olhando o celular, levantando para ir tomar um café e esse tipo de coisa. Então é importante que seja um tempo líquido de estudo, um tempo efetivo de estudo. Como lidar com o cansaço? O cansaço é um dos grandes vilões numa preparação de médio e longo prazo. É importante que o candidato tenha alguns hobbies que consigam fazer com que ele relaxe. Na minha época de estudante, os meus hobbies eram cinema, filmes na TV em geral e literatura. Hoje, para lidar com o cansaço, além disso, eu também corro. Acho que a atividade esportiva é uma atividade importante. Por onde iniciar a prova depende da prova se é concurso ou se é OAB. No caso da prova da OAB, a recomendação que nós damos é que ele faça a prova na sequência, não perca tempo querendo tentar dividir a matéria e esse tipo de coisa. Já no concurso público é diferente. No concurso público é importante que você comece por aquela matéria que você tem maior afinidade, aquela que você tem um maior conhecimento. A partir dela, você vai para as demais matérias. A melhor estratégia para fazer a prova é tentar organizar o seu tempo. Um dos grandes vilões durante a realização da prova é o tempo. Por isso que antes de ir para uma prova de verdade, é importante que o candidato treine. Treine provas que caíram anteriormente. Não basta fazer teste. É importante que uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, ele pare, se tranque em algum local e faça uma prova inteira. Porque só aí ele vai entender como é que o seu organismo e a sua mente reagem numa prova de longa duração. Quando a gente pensa nos temas cobrados em prova, normalmente nós observamos um passeio pelo edital. Então vai haver uma pergunta de inquérito policial, uma pergunta de ação penal, uma pergunta de competência e assim sucessivamente. No entanto, é importante notar que há alguns temas que são recorrentes. Prisão e liberdade, ação penal, procedimentos e recursos. Esses temas aliados à competência são temas que são sempre cobrados em prova e, com relativo grau de profundidade, o candidato deve estar especialmente atento a eles. O processo penal, para que ele seja efetivamente apreendido, ele demanda o conhecimento da lei, o conhecimento da doutrina e o conhecimento da jurisprudência. Uma das coisas que eu me orgulho do meu livro é que eu consigo abordar justamente esses três eixos para o aluno. Eu abordo as posições doutrinárias, eu mostro como está na lei e mostro a jurisprudência e sempre de uma maneira crítica. Porque quando nós criticamos algo, ainda que seja para concordar, nós acabamos apreendendo de uma maneira mais intensa esse instituto. As melhores informações devem ser buscadas em livros e também, evidentemente, na internet. Mas na internet há um especial cuidado. Você deve confiar na sua fonte de informação. Hoje, há uma série de sites, uma série de pessoas que dão opinião na internet. Mas é importante que você siga em suas redes sociais alguém que você confie. Alguém que você saiba que não está dando uma opinião baseada numa mera ideologia ou num mero corporativismo. É importante confiar naquele que você segue. As dúvidas mais recorrentes que eu observo ao longo da minha trajetória como professor e como autor se referem ao procedimento do júri, que é um procedimento diferente daquilo que os alunos normalmente estão acostumados a estudar. Queria destacar que no procedimento do júri, eu fiz um longo estudo na minha obra sobre as duas fases do júri e explicando as peculiaridades de cada ponto dessa estrutura. Procedimento do júri que também sempre atrai muita atenção das pessoas. Praticamente todo ano, nós temos aí um grande homicídio, infelizmente, que acaba atraindo a atenção da mídia. E aí, os alunos acabam sendo perguntados em casa sobre o procedimento do júri e acabam ficando meio numa saia justa quando não sabem dar resposta. Então, eu destaco aí que as principais dúvidas dos alunos gravitam em torno do procedimento do júri. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho